11 dicas para se livrar do chulé A micose e o estresse fazem o pé suar mais e isso pode causar bactérias e mau cheiro. Assista ao nosso vídeo para aprender algumas dicas incríveis sobre como se livrar do chulé de uma vez por todas. E mais, finalmente você vai saber como tornar os seus calçados favoritos mais confortáveis. Dica número 11. Acabe com o viveiro das bactérias. Grande parte das bactérias que causam mau cheiro prolifera debaixo das unhas e nas regiões onde a pele é mais grossa. Não se esqueça de limpar a sola dos seus pés com pedras pomes quando estiver lavando os pés. Outra coisa, lembre-se das suas unhas, mantenha-as mais curtinhas. Dica número 10. Seque entre os dedos depois de lavar os pés. Os podólogos recomendam não só secar os pés depois do banho, mas também entre os dedos dos pés. Caso contrário, a água que fica nestes espaços pode gerar fungos e causar uma infecção. Dica número 9. Prepare um chá para os pés. O tanino, presente nas folhas de chá, acabam com as bactérias e reduzem a transpiração dos pés. Você pode preparar estes escaldapés todos os dias. Ferva 3 colheres de chá em 4 xícaras de água quente. Acrescente 8 xícaras de água fria. Depois, coloque os seus pés dentro deste líquido por 15 a 30 minutos. Dica número 8. Vinagre de sidra de maçã. Um emplastro de vinagre de sidra de maçã também vai ajudar a combater o chulé. Misture 2 xícaras de vinagre com uma xícara de água morna. Mole a gás nesta solução e aplique nos seus pés por 20 minutos. Deixe a pele secar naturalmente. Dica número 7. Use óleos essenciais. O óleo de lavanda é perfeito. Além de tirar o odor, ele também tem efeito bactericida. Você pode massagear seus pés com 4 gotas de óleo ou preparar um escaldapés. Para prepará-lo, pingue 2 gotas de óleo em 3 ou 4 xícaras de água. Deixe seus pés de molho de 10 a 15 minutos dentro desta solução. Dica número 6. Lave suas meias ao avesso. Assim, elas vão ficar mais limpas, retirando as células de pele e bactérias. As meias não devem ser sintéticas. De preferência, as de algodão. Dica número 5. Ande descalço em casa. Quando não estiver usando calçado, tire as meias. Se não, elas vão pegar as bactérias do chão, que vão proliferar assim que estiverem em um ambiente úmido. Dica número 4. Use seu antitranspirante nos pés. Aplique à noite depois do banho para secar a pele. Os antitranspirantes têm químicos que ajudam a reduzir o suor. Dica número 3. Procure um médico. Se, além do chulé, os seus pés também estiverem coçando e descamando, procure um médico. Estes podem ser os sintomas da micose, doença causada por fungos parasitas. Dica número 2. Desinfete seus calçados. Aqui está o que você deve fazer. Lave bem a parte externa deles. Coloque as solas e os cadarços em uma solução antisséptica. Seque a parte interna dos calçados usando um cotonete embebido em clorexidina. E por fim, a dica número 1. Mantenha seus calçados secos. É melhor ter dois pares de calçados para cada estação para revezar. Se você não tem um segundo par e se os seus sapatos estão molhados, um bom e velho truque pode ajudar. Coloque um jornal amassado dentro deles e deixe o papel absorver a umidade durante a noite. Ou você pode secar seus sapatos usando um secador elétrico. Outra coisa. Se você quiser amassar seus pés, não se esqueça de que pode usar o azeite. A ingestão de azeite, graças aos seus ácidos de gordura monoinsaturada, beneficia o fígado e o estômago. Já do lado de fora, este óleo nutritivo melhora o aspecto da pele, cabelo e unhas. Ele pode ser usado como um tratamento separado ou combinado com outros produtos de beleza. Você vai precisar de... 1 xícara de azeite de oliva 5 gotas de suco de limão Álcool iodado Dê uma leve aquecida no azeite e acrescente o suco de limão. Mergulhe seus pés no óleo. Deixe-os lá por 10 ou 15 minutos. Trate seus pés com álcool iodado e aplique um creme nutritivo. Depois do escaldapés, calce meias de algodão para ter um efeito melhor. E agora vamos dar uma olhadinha nos truques que o incrível preparou para que seus calçados não machuquem mais. Número 1 Meias grossas e calor Calce meias grossas e os seus sapatos preferidos. Direcione o secador de cabelos sobre as partes do sapato que estão apertando o seu pé. Dê uma volta com eles até que esfriem e repita o procedimento se necessário. O material do sapato vai expandir com o calor e se tornar mais flexível e macio. Vale lembrar que este truque só funciona com materiais naturais como o couro. Número 2 Gelo Encha uma sacola plástica com água e coloque-a dentro dos seus sapatos. Ponha-os no congelador e deixe congelarem durante a noite. Quando tirá-los de lá no dia seguinte de manhã, você vai notar que eles ficaram mais largos devido a água que congelou. Número 3 Batatas Este truque pode alargar seus tênis ou mocassins novos. Coloque uma batata fresca dentro do sapato e deixe lá durante a noite. Geralmente não sobra nenhum cheiro das batatas, mas limpe os sapatos com um pano úmido, só para se certificar de que não ficou nenhum restinho de batata lá dentro. Número 4 Creme hidratante Este método funciona apenas com sapatos de couro legítimo. Aplique um pouquinho de creme hidratante dentro do sapato, principalmente na região do calcanhar e dos dedos. Ele vai amaciar o couro e quando você calçar o sapato no dia seguinte, seu pé vai dar um novo formato a ele. Número 5 Álcool e papel Espirre álcool na parte interna do sapato. Nos pontos que estão apertando o seu pé Ele vai ficar molhado. Então, você deve enchê-lo com papel amassado e deixar assim durante a noite. Quanto mais papel você usar, melhor será o resultado. Tire o papel na manhã seguinte e calce os sapatos para que eles possam se ajustar ao formato dos seus pés. E aí, gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de curtir! Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida! Tchau! 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 Tchau!